A Pastoral da Comunicação na Arquidiocese Natal completa 22 anos. Temos 99 equipes formadas em todo o território arquidiocesano. Somos em 14 zonais e é por esses zonais que a nossa camisa, o nosso símbolo vai passar a partir de agora. Começamos pelo primeiro zonal. Evangelizar a comunicação, comunicar a evangelização, Cada contida a sua adoração, compartilhando a oração. Eu sou o Pascom, da palavra de Deus sou o mensageiro. Eu sou o Pascom, comunico a paz ao mundo inteiro. A cada clique aumentar a fé, somos seguidores do Senhor Javé. Nas ondas sonoras pra te louvar, conectados com o teu altar. Eu sou o Pascom, da palavra de Deus sou o mensageiro. Eu sou o Pascom, comunico a paz ao mundo inteiro. Honra e glória ao Senhor Jesus, somos todos ligados por tua luz. A nossa base é a união, sou pastoral da comunicação. Eu sou o Pascom, comunico a paz ao mundo inteiro. Eu sou o Pascom, comunico a paz ao mundo inteiro. Eu sou o Pascom, comunico a paz ao mundo inteiro. Sou o Pascom, comunico a paz ao mundo inteiro. Eu sou o Pascom, comunico a paz ao mundo inteiro. Eu sou o Pascoal, comunico a paz ao mundo inteiro Honra e glória ao Senhor Jesus, somos todos ligados por Tua luz A nossa base é a união, sou pastoral da comunicação Olá querido pasconeiro, querida pasconeira da Arquidiocese de Natal Que bom celebrar mais um ano, 22 anos que a Pastoral da Comunicação Veste a camisa do Evangelho nesta Arquidiocese tão querida 22 anos, quantos agentes já construíram esta história E hoje fazemos memória desta história Do que foi feito e do que ainda há por fazer Que vocês continuem vestindo a camisa do Evangelho Anunciando com alegria e com esperança Especialmente nestes novos tempos Que Deus os abençoe muito Que a Virgem Maria seja sempre inspiração e modelo Para comunicar o Evangelho com alegria, com plenitude Vestejemos! Um abraço grande deste coordenador que os ama muito Música